Luciano da Autogarden, tudo bem? Tamo junto, tudo jóia! Agora eu não sei por que você usa esse chapéu da Indiana. Autogarden, jardim, vamos no carro, vai! Up TSI 2017, maravilhoso automóvel, apenas R$ 44.900. Vamos passando pela pilastra pra ver esse carro preto, lindo! Vamos lá, essa linda Tracker LTZ 2015, R$ 56.900. Você quer entrar com um carro usado, hein, cara? Quer entrar com um carro usado na troca, e aí? Eu pago bem demais! Aí quem o cara quer vender o carro dele, a esposa quer vender ele? Também, compro muito bem. A vista? A vista. Autogarden? Vem pra cá! Ai, ok.